A Secretaria de Saúde do município de Pau Brasil realizou a caminhada Outubro Rosa, uma ação alusiva ao mês mundial da saúde da mulher, em específico a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A mulher muitas vezes ela cuida de outras pessoas, ela cuida dos filhos, dos netos, do marido e ela acaba esquecendo dela. Muitas mulheres acabam dizendo que não tem tempo de cuidar da própria saúde, que não tem tempo de prevenir contra doenças e aí ela vai esquecendo dela. O recado sobre a conscientização vinha em faixa, palavras de ordem e no contato direto com a população que estava em suas portas no momento da caminhada. Estou alertando as pessoas a fazer exame, que cada dia passa, tem mais problema de saúde, ainda mais agora o que está atacando mais também é problema de câncer, de seio, problema de câncer de colo de útero, que eu mesma já tive esse problema também, passei por isso. Então eu acho muito bom quando está alertando as pessoas, as pessoas irem fazer o exame, é muito bom. A gente sabe que em relação a questão da prática de atividade física, juntamente com a boa limitação, são as formas de prevenir a doença, né? Formas preventivas também existem e também sou técnico em mamografia, eu realizo os exames de mamografia. Então assim, é algo que a gente tem que se conscientizar, porque as chances de risco é grande, mas pode combater se a gente tiver formas preventivas e diagnosticar o nódulo enquanto antes. Foi realizada uma palestra com a doutora Maria Nella, que falou sobre a importância da conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Também aconteceu a apresentação do grupo de jovens CRAZ. O Outubro Rosa, estamos aí mobilizando todas as pessoas, orientando, porque é importante para todas as mulheres. E parabenizar ao secretário de saúde, que hoje fizemos aqui, toda a sua equipe, saímos na rua apresentando, falando e alertando sobre o câncer de mama, que tem cura, o câncer tem cura, basta prevenir. O secretário de saúde do município, Adenilson Sena, falou da importância de iniciativas como essa que mobiliza a sociedade. A Secretaria de Saúde tem tido essa preocupação, até porque é uma ação global essa importância do câncer de mama. Então o município tem se empenhado, tem feito ações, não só como essa. Essa é na realidade um chamamento com a população, com toda a população de Pau Brasil, durante esse mês de outubro, e que não se encerra por aqui. É sempre o mês de outubro e o novembro, que é o novembro azul, também chamando a atenção do câncer de próstata. No final do mês a gente vai encerrar com uma grande feira de saúde aqui no município, trazendo serviço para toda a população. O momento especial foi quando Aracy França deu um depoimento contando como ela conseguiu vencer o câncer de mama, uma história de superação que emocionou a todos que estavam presentes. Eu não tinha cabelo, passei nove meses sem, mas tá aqui. Daqui pra dezembro eu vou cortar, porque eu vou lá, tá bem? Vou dólar para fazer tempo, viu? Quero agradecer a todos vocês pela atenção, pelo convite. Sempre que precisarem, eu estarei aqui para dar o depoimento. Eu tenho um beijo na minha vida e eu estou aqui, na Uniforme do Senhor. Obrigada. Faça seu chão